Bom dia, é com muita alegria que estamos aqui essa semana no nosso Devocional Intimidade. Uma semana em que o Senhor te chama, você e a sua família, para primiciar o seu dia, para verdadeiramente conquistar o coração de Deus e trazer a graça do Altíssimo para a direção do seu dia, para a direção da sua família, papai, mamãe. Você que está aí, fica junto com a gente. A gente tem muitas coisas, bênçãos de Deus para a sua vida, um rema de Deus para a sua família nessa semana. E eu estou muito feliz porque estou aqui com uma família abençoadíssima. Bom dia para vocês, tudo bem? Tem pastor Lapa, pastora Ali, né? E seus filhos, o Mateus, o Davi. Uma família verdadeiramente referencial. E aí, gente, pastor, o que é essa família linda? Quantos anos de união já, pastor? Nós vamos para... Bom, de relacionamento, 25 já fez. Já fez banda de prata de relacionamento, então? De relacionamento, 20 anos, estamos aí na reta aí para... Quase, né? Quase lá. É, bênção de Deus. E uma família linda, vocês podem ver, é uma família realmente que tem as suas bases no Senhor. Isso é muito importante, né, pastor? Porque quando a gente tem as nossas bases no Senhor, é tudo diferente, né? É bem diferente mesmo, Mônica. E a gente pode testemunhar isso, até porque, né, eu não nasci numa família cristã evangélica. Depois disso, é que a gente, depois de um tempo, é que a gente veio para o Senhor, né? E existe uma diferença, sim. Quando você não tem Deus, né, na sua família, quando você não caminha debaixo de princípios, né? Então, realmente, faz toda a diferença, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, né? Então, conturbado, né, essa frenesia, essa correria, a vida moderna. Então, a gente precisa, realmente, de um alinhamento com o céu. E a gente percebe que nesse fast food da vida, hoje em dia, né, nessa correria toda, os valores e os princípios da família, eles têm declinado. E é como assim, eu sinto, eu sinto não, eu tenho certeza, o Espírito Santo, ele tem gritado dentro de nós para que a gente resgate, por isso que o Senhor colocou esse tema no meu coração essa semana, a família, um lugar de adoração, intercessão e proclamação. E dentro da família Lapa, como é que funciona? A adoração, essa busca do Senhor, essa construção, porque a gente vê, eu conheço vocês, né? A gente está junto ali no Ministério Mevan, é uma família abençoada, filhos que já servem ao Senhor, né? E a construção da adoração, desse altar de vida dentro de casa, pastor, como é que é dentro da casa de vocês? É, para mim, responder é para a Aline. Tá, faz. Bom, começa por mim. Como a gente falou, Mônica, há pouco, né? Quando você se alinha com os céus e quando você traz Deus para dentro da sua casa, essas coisas fluem naturalmente, né? Na verdade, a nossa casa é uma casa assim, naturalmente. As coisas fluem dessa forma, né? Cada palavra, cada gesto, tudo isso aponta, né? Para essa adoração, para essa valorização entre nós. A nossa casa é uma casa alegre, é uma casa onde muitos vêm, muitas pessoas sempre estão ali. Eu creio que isso já é a resposta desse ambiente, né? Que é criado quando você realmente traz Deus para a sua casa. E ele se torna a primazia, né? A primazia do Senhor. E essa questão de alegria, gente. Se tem uma coisa que tem alegria, é pastoral. Deixa eu falar um pouquinho com a pastoral agora. É uma pessoa, assim, maravilhosa. Agora eu quero falar um pouquinho, pastoral, é dessa questão. Você como mãe dentro da sua casa, a mãe que tem a direção de Deus e a mãe que não tem a direção de Deus. Faz um parâmetro para a gente. É uma pastora, uma mulher abençoada, muito alegre mesmo. Se tiver oportunidade de conhecer a pastoral, intimamente, vale a pena. Porque é uma bênção de Deus. Fala desses dois parâmetros, né, pastora? Da mãe que serve e da mãe que não serve. Assim, nós somos falhas, né? Sim. Nós erramos todo o tempo, todo o momento. Nós tentamos acertar, né? E eu, assim, muitas das vezes eu me pego pedindo ajuda para o Espírito Santo. Porque tem momentos que tu não sabe o que dizer. Tem momentos que tu não sabe o que falar, né? Só com a ajuda do Senhor mesmo, né? Tem situações que é difícil na educação. É muito complicado, né? Esses dias o pastor Jusceli estava pregando e falou que a mulher tola e a mulher sábia está dentro de nós. E é verdade, né? Porque é buscando a sabedoria do alto mesmo. Porque senão tu não consegue. Todos os dias tem as dificuldades, tem a... É muito complicado, né? Mas o Senhor que nos direciona, Ele que é o nosso foco. Então, tudo tu vai direcionado a Ele, né? Isso é bem... Todos os dias é isso. Não tem como, né? Eu sou falha, o meu marido também é. Por mais que tu tente acertar... Não, é verdade. Por mais que tu tente acertar, tu acaba errando, né? Como ele disse, nós nascemos num berço que não era cristão. Evangelico. Então, pra nós tudo é um ensinamento, tudo é um começo. É complicado pra gente se alinhar com o Senhor. É um processo diário, né? Nessa construção, né, pastor? Eu vejo assim também, né? Pra gente é difícil, realmente, né? Porque nós somos pessoas comuns, né? Não somos homens e mulheres, pais, mães. Temos as nossas fraquezas, temos mazelas, temos tudo isso. Mas temos o Senhor, né? Então, eu acho que o diferencial justamente tá isso, né? Tá nesse ponto, né? Quando você tem o Senhor, você tem a quem recorrer. Exatamente. Quando chega a nossa limitação, né? Na verdade, a gente consegue alcançar algo além, né? Com o Senhor, né? Isso. E pra nós é fácil, assim, a nós, quando... Pra nós é fácil jogar a toalha. Entendeu? Isso é verdade. Então, assim, a gente vai até um lugar. E se nesse lugar, até aí, a gente não conseguiu na nossa força, nós jogamos a toalha e clamamos ao Senhor e pedimos ajuda e o Espírito realmente vê e nos orienta. Mas aquela casa que não tem isso, não joga a toalha, né? Então, é... Você fica sem o norte, né? Sim, fica sem o norte. Sem o norte, você fica sem o norte, né? E é um círculo vicioso e errante, né? Porque aí você vai errando pra tentar acertar e é erro sobre erro. É, verdade. Então, eu creio que o diferencial tá nesse ponto. Quando você realmente tem Deus na sua casa, no seu coração, na sua família, no seu lar, né? As coisas fluem, como falei. Naturalmente, as coisas vão acontecendo. Quando você está alinhado com Ele, né? E quando você não tem, realmente é um caos, né? É um caos porque a vida moderna, a vida que a modernidade nos impõe, né? Ela é caótica, né? Ela é uma vida caótica. Então, você falou há pouco nesse mundo fast food. Realmente, assim, é bem fast food mesmo, né? É tudo muito rápido, né? Hoje em dia as coisas querem resolver tudo a toque de caixa, né? Você precisa rápido porque senão você vai perder o bonde. Então, aí a gente vai terceirizando tudo, terceiriza a educação dos filhos, terceiriza o levar o filho no colégio, terceiriza um tempo de qualidade com ele, né? E a gente aí vai se afastando cada vez mais dessa, da essência, né? Dessa instituição chamada família. E eu vejo isso que Deus está resgatando na nossa vida nesses dias, né? Deus está nos... O versículo diz, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É esse retorno às veredas antigas, aos princípios que nós perdemos na nossa sociedade, né, pastor? E que a gente vê tanta família, tanta separação, tanta coisa que está acontecendo por quê? Porque os valores foram declinados, foram abandonados, né? Justamente, assim, esse start, né, que estamos sentindo, né? Que é essa volta ao princípio, volta à família, né? Infelizmente, não são todos que estão percebendo, né? Que estão tendo essa leitura. Mas, para você ainda que não... Que nos assiste agora e que ainda não prestou atenção, né? Olhe então para as estatísticas que a gente tem aí, a nossa volta, né? Realmente, o índice de casamentos desfeitos, né? Eu falo pela minha geração, né? Assim, quantos amigos meus já estão no segundo, na segunda, terceira, quarta aliança, né? Já construíram duas, três famílias, têm filho em todas elas e estão sozinhos, entendeu? Então, isso não é princípio, né? Não foi isso que o Senhor deixou, não foi isso que Ele estabeleceu para essa família, né? Que Ele criou. E ainda que, eu vejo assim, uma coisa muito importante, ainda que pareça uma utopia, né? Eu creio assim, que no Senhor há realmente conserto, há realmente transformação. E a gente pode fazer com que a nossa casa se torne um lugar de adoração, um lugar de intercessão e um lugar de proclamação da verdade de Deus, né, pastor? A gente pode fazer isso. Pode. Acreditando, a massa é grande, parece que o contingente é muito pequeno, mas quando Jesus veio à terra e fez a obra, Ele começou sozinho. E depois Ele foi agregando pessoas, né? Assim são os princípios voltando, né, pastor? Realmente. Sim, a nossa casa deve ser, né? E é simples, né? São com palavras de afirmação. Atos, né? Atos de amor. Porque eu vejo que uma coisa que se perdeu muito nos nossos dias é essa questão das atitudes de amor, né? De você ir... Eu lembro que quando eu era pequena, a gente ia... Uma coisa bem engraçada, a gente pegava... Lembra aquelas florzinhas da nossa época, né? Aquelas florzinhas amarelas que a gente ia... Você ia no campo, colhia o dente de leão, colocava... Ou ia, levava pro pai, pra mãe, né? E se perdeu essa simplicidade hoje. Pra professora. Pra professora. E se perdeu essa simplicidade. Hoje tudo se compra, hoje tudo se paga, né? Então, eu vejo que esse é o nosso grande desafio como igreja. E como família hoje, né? E, Matheus, quero te fazer uma pergunta agora. Né? Matheus, passa a bola lá pro Matheus. O que é crescer num lar onde os princípios de Deus existem? Encontrou todo esse amor que eu sei que tem na tua casa, Matheus. Isso, o que é crescer dentro desse lar aí? Ah, é bom porque tu vai se espelhando nos teus pais. Tu vai vendo o que eles estão fazendo de errado, o que estão fazendo de certo. E aí tu pega o que tá fazendo de errado e tu não quer fazer igual. É, exatamente. Tu muda. É verdade, né? E o Matheus é um menino, assim, que tem uma chamada linda, né? Na vida dele. Pastora, você como mãe, volta um pouquinho a bola pra mamãe aí, né? Você vê a conquista na vida dos filhos. Isso é tremendo, né? Ah, sim. É muito lindo isso, né? O que Deus faz. E que valeu a pena. Tudo aquilo que a gente passa e faz, né? Com certeza. Assim, o Matheus passou por algumas dificuldades, como todo adolescente, né? No começo do ano foi bem complicado pra ele, assim. Foi, mas... Não, é verdade. Só que, assim, o Senhor é tão lindo, né? Que ele foi de uma maneira, de uma atitude nossa, de posição que nós tomamos. Daí, parece que deu um estralo e seguiu em frente, parece que despertou, sabe? Pro Senhor, né? Isso é lindo que Deus faz, né? Então, gente, olha só. O Senhor está te chamando nessa manhã pra você entender que dentro da sua casa tem conserto, viu? Que dentro da sua casa o Senhor pode fazer esse testemunho maravilhoso que nós temos aqui, dessa família. Então, fica aí. Daqui a pouquinho a gente volta. O Pastor Lapa vai trazer uma palavra maravilhosa pro nosso coração. Deus tem muito mais pra você. Entenda que o coração de Deus clama pela sua família. Deus, ele é muito mais... O desejo de Deus em nos ter é infinitamente maior do que o nosso próprio desejo de buscar. Então, você fica aí, não sai aí, fica aí na sua sala, reúne a sua família pra receber essa palavra. Nós vamos estar orando juntos, profetizando, proclamando a verdade de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica aí, a gente já volta. Fica aí, a gente já volta.